Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Estrela Dourada Terapias. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline. O tema de hoje é falar sobre doutrina. Bom, o que é a doutrina dentro de um terreiro de Umbanda? A doutrina seria a hierarquia, as regras, o procedimento de abertura, fechamento, de sustentação, de limpeza, descarrego, enfim. Seria o processo de como funciona aquela casa espiritual. E cada casa segue a sua regra e o seu aprendizado. Então, a doutrina vem de acordo com aquilo que você inicia na sua caminhada na Umbanda e te é ensinado. Lógico que cada casa tem uma doutrina diferente. O importante não é você se atentar àquele que está certo ou que está errado. Porque se a sua doutrina é de uma forma e de uma casa que você vai visitar é de outra, não significa que o que aquela casa está fazendo seja errado. A doutrina faz parte de um aprendizado de um processo. Então, a minha orientação é que você não se apegue à doutrina em si. Como eu disse, a minha orientação é que você não se apegue à doutrina em si, mas sim no contexto daquilo que está sendo trabalhado, daquilo que está sendo ensinado. Porque o aprendizado é a base do que você está precisando. E aquilo que você acredita com o seu coração, que o seu orixá, que o seu guia vem te trazer, aquilo você tem para você como verdade. E o outro tem para ele como verdade, como mentira ou dúvida. Então, não existe o certo ou o errado. Existe sim aquilo que é verdade para você, aquilo que você acredita e que você segue. Então, a minha orientação é que você visite sim outros terreiros, conheçam diversas casas, mas não para você julgar o que está sendo feito, mas sim para você conhecer e agregar conhecimento no seu caminho. Porque o que for útil para você, pode ter certeza que você vai guardar, que você vai aprender apenas de olhar. E aquilo que não for, simplesmente descarte, sem se importar com o que a pessoa está fazendo, porque aquilo é a verdade para ela e para você não. Então, a doutrina é seguir regras, é seguir procedimentos, é conhecer a hierarquia daquele trabalho, daquela casa. E cada casa vai ter uma doutrina diferente. Nenhuma casa de terreiro de Umbanda, de Candomblé, vai ser igual a outra. Mesmo que siga uma doutrina de Umbanda sagrada ou de Umbanda tradicional. Porque o aprendizado é de cada um. Eu tenho a minha base católica e cresci no catolicismo, depois eu conheci a Umbanda. Porém, eu passei por três terreiros. Cada terreiro eu aprendi uma doutrina diferente. E hoje eu tenho a minha própria doutrina. Hoje eu sei o que é verdade para mim, eu sei o que eu posso seguir, o que eu acredito que para mim funciona. É isso que é importante. Então, eu não sou exemplo para ninguém. Eu só estou dando o meu relato do que você poderia fazer nos seus caminhos. Conhecer outras casas, conhecer outras doutrinas e ver o conhecimento e ver aquilo que vai te agregar valor nos seus caminhos espirituais. Essa é a dica de hoje, através da Estrela Dourada Terapias. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. E muito obrigada, gratidão, gratidão por essa oportunidade, por estar aqui. E até mais. Beijinhos. Axé. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.